Bora falar agora sobre outro assunto? Bora falar de esporte? É isso mesmo, porque hoje a gente tem resenha de artilheiro com quem, com quem, com quem? Com o João Paulo Quintela em horário diferenciado hoje, né João Paulo? Seja bem-vindo. Já se aqueceu? Já me aqueci, já me aqueci. Pode passar nas redes sociais, então, claro. Hoje, pois é, rapaz, hoje um horário alternativo, às 17 horas, tá? Tem toda uma programação aqui na Câmara e o nosso programa vai ao ar hoje, às 17 horas. João Paulo Quintela, eu quero saber de você, porque é que... Com licencinha, vem aqui, só para o meio, rapidinho. Será que dá para ver você por inteiro? Dá, se vier mais pronto. Solta as mãos, menino. João Paulo Quintela de preto, lusa preta, de manga comprida, que é para ficar bem preto, sapato preto, relógio branco. Sapato preto com branco. Todo Ceará. Relógio preto com branco, mas tem a... Todo Ceará. Mas tem a calça azul, que aí é grêmio, entendeu? Não, não é porque calça jeans não conta não, João Paulo. E aí, por que é que tu tá Ceará? A Ceará nem ganhou esse final de semana. É verdade. Eu estou todo Ceará em homenagem ao torcedor alvinegro, que está lamentando demais. Lamentando porque o Ceará empatou mais um jogo, não conseguiu vencer e tem uma queixa grande sobre o técnico Eduardo Barroca. Todo mundo fala que ele ficou 15 dias aí para organizar o time e voltar a jogar bem. Infelizmente, não foi o que aconteceu. O Ceará não conseguiu jogar bem diante do Sampaio Correia. Empatou, trouxe o empate e, nesse momento, está em sétimo colocado na competição. Muito aquém, muito longe das expectativas do alvinegro de Porangabuçu. Muita gente imaginava que brigaria para ser campeão, mas está distante demais na Série B, pelo menos até aqui. E o Fortaleza? Já o Tricolor de Aço. O Tricolor de Aço venceu mais uma. Venceu o Cruzeiro lá, ele que é mineiro, e agora venceu o Atlético Mineiro aqui, 2x1. Um jogo fantástico para o Tricolor de Aço. Um jogo onde os dois times, estrategicamente, conseguiram se estruturar dentro de campo e venceu o melhor, pelo menos na minha opinião. O Fortaleza foi mais time, foi mais eficaz e conseguiu trazer esta vitória. Desta forma, o Fortaleza volta para a primeira página da classificação. É o oitavo colocado, brigando aí entre os principais times do cenário nacional. Parabéns para o Fortaleza. O que mais a gente vai ter no Resenha? A gente vai ter alguns destaques nas redes sociais, a gente vai falar de Série C, Série D, o Ferroviário Continua Líder, vamos falar sobre o Floresta também, que está despencando, infelizmente, na Série C. A gente torce para que ele se recupere, mas nesse momento está cambaleando na competição. E vamos falar sobre todos os destaques nas redes sociais do Resenha de Artilheiro. Ah, o Fortaleza joga nesta semana, amanhã já, pela Copa Sul-Americana e assim, já está classificado, já é primeiro do grupo. Aí alguém pode pensar, então vai descansar o seu time titular. Na minha visão, penso que não. E por alguns motivos. Primeiro, o técnico é Juan Pablo Voivoda. Para ele não tem jogo amistoso, para ele tudo é válido. Segundo, cada vitória na Copa Sul-Americana traz um dinheiro bom. É um recurso interessante para o Fortaleza. E terceiro, se terminar em primeiro colocado, geral, o melhor primeiro colocado entre os grupos, decide uma semifinal em casa. Então, assim, também é válido. Afinal, é jogo único, vai ser em Montevideo. Mas a semifinal decide em casa. Então, é importante também essa vitória. E, de novo, Juan Pablo Voivoda, não existe jogo amistoso para ele. Tem destaque aqui, né? Olha lá. Nós destacamos aqui nas redes sociais essa dupla que é cearense. A nossa medalha de prata no vôlei de praia feminino. O vôlei de praia cearense, todo mundo sabe, é referência no Brasil e no mundo. Medalista olímpica, campeões mundiais, tanto no masculino quanto no feminino. E isso não parou, tá? A safra continua. Nesse final de semana, na quinta etapa do circuito brasileiro, foi em Cuiabá. Quem foi vencedor foi a Ana Patrícia e a Duda. E, segundo colocado, foi justamente a Tatiana e a EG. Elas que venceram um outro circuito, mas agora ficaram em segundo colocado. Segundo colocado e trouxeram a medalha de prata. Parabenizar o excelente trabalho que é feito aqui no nosso estado. Detalhe, toda a comissão cearense, as meninas são cearenses. Tivemos também árbitro cearense nesta competição. Então, o vôlei de praia cearense está de parabéns mais uma vez. Continuamos torcendo para as conquistas acontecerem ou continuarem acontecendo. E também esperar mais uma medalha de ouro agora para o nosso estado. Ou as representantes brasileiras do nosso estado, tá? Parabéns, Tati. Parabéns também, EG. E que novas atletas, novos atletas surjam, né? Porque a gente tem esse incentivo, esse estímulo muito bom. É verdade. E uma coisa, elas acostumadas com o sol aqui do Ceará, mas eu vou te dizer, Cuiabá... É, né? É bem mais, eu conheço Cuiabá. Quente. Pense como é quente. João Paulo, só para reforçar. Hoje a gente vai ter uma audiência pública. Depois da audiência pública é o Resenha de Artilheiro, que dessa vez está antes do Jornal da Câmara Fortaleza. Normalmente é depois. Agora foi o inverso. Vai ser antes. Excepcionalmente hoje, 17 horas. Excepcionalmente. Somente hoje, às 17 horas, logo depois do Resenha de Artilheiro, tem o Jornal da Câmara Fortaleza com o Miguel Anderson Costa. Show. Não é isso? É isso mesmo. Parabéns. Parabéns. Obrigada pela sua... Tu dá um baile, viu mulher? Aqui tu se garante demais. É, menino, que é isso? Tu tá falando isso só porque eu falei que tu tava todo de Ceará. No próximo bloco, vamos falar de prevenção e combate às drogas. Não sai daí.